E ae galera, quem fala aqui é o Red, hoje nós vamos jogar Rocket League, futebol com carros para os mais íntimos. E hoje a gente vai jogar o modo queimada, que é o novo modo. Junto aqui comigo tá o GTO e o modafocka. E aeee! Então vamo, entra ai. Dropshot o nome do modo, nossa que carro louco vei. Cê doido. Olha, olha o carro do cara Thiago. Olha isso mano, quer trocar minha conta? Tirando essas rodas ai que você avacalhou né, mas... E se colocasse as minhas rodas nesse carro ai vei. Não, volta pro vermelho. Nossa, realmente essas rodas aqui do Thiago ó, ia ficar show de bola ai no seu carro. Tá. Ah, eu que saio então? Saio. Voar, voar. Pegar o turbo live. Já foi já. Que turbo, não tá em turbo? Nossa, errei. Nossa, errei. Acertei. Vai pra lá. Beleza, marcamos. Marcamos. Uh, quase. Não, porra. Não, porra. Olha o desvio. Nossa. Não. Cê me atrapalhou. Peguei. Nossa, mas o cara tocou. Tá forte. Não. Putz. O próprio. Isso, boa. Já era. Nossa, marcou todo o campo já. Pega, mano. Boa. Boa. Nossa. Não pegou. Que caralho, velho. Olha, abriu uma cratera aqui no nosso campo. Vai com força. Tocou? Tocou. Boa. Nossa, tem uma cratera aqui no nosso campo. Sim. Já era. Não, de boa. Já não tinha muito como salvar, né? Com o tamanho desse buraco aí. Ok, marquei. Roubei. Deixa cair. Ah. Nossa. Não. Caralho. Boa. Chuta. Chuta forte. Não. Toca, Thiago. Ai, caralho. Joguei pra fora. O cara tocou. Não. Caralho, abriu um buraco. Caramba, os cara tá arrebentando nessa partida. Chutei. Agora vai. Agora vai. Não. Esses caras tão bons na defesa também, velho. Eu nem expliquei pra galera como funciona esse modo, né? Ah, é só deixar a bola que a gente já não vai passar. Não, antes da gente entrar no vídeo. Chuta aí. Eita. Cai, 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 balão. Não. Nossa. Olha isso, mano. Olha o tamanho do buraco que tem. Tem duas crateras gigantes no nosso cap. Boa, Thiago. Nossa, quase marcou. Cara, a gente só precisa de um gol. Só pra empatar, pelo menos. Mas eles vão marcar outro, isso sim. Nossa, falei? Eles iam marcar outro. Ah, vai. Só foi mais uma, né? Só mais uma. Só mais uma. Pelo menos me restei uma vez na vida. Tá difícil hoje. Hoje tá bom, Joguei. Nossa, hoje foi um dia totalmente improdutivo. Até o Red aprendeu a fazer vídeo, velho. Vai ficar umas maravilhas. Pior que a cada cinco minutos a gente fala uma merda, cara. Então, o cara com tudo tem que editar. Tudo dá pra trabalhar, espiraçado. Nossa, já começou nem tomando na trollha. Chuta aí. Vai que essa daí vai explodir. Beleza, pegou. Eu não tirei. Ela acertou. Tirou daqui. Quase cai no buraco. Não. É muito difícil pegar essas bolas. Eita. Podia cair também, né? Aí a gente descobri que tá no Nether. No Minecraft. Nossa, fez bola agora. Lado errado. Ó o golaço. Não, o quê? Vai, vai pra mandar pra frente. Vai, vai pra mandar pra frente. Só pra trás. Vai avançar. Nossa, pega esses blocos aí. Vai, vai. Nice one. Curtiu hein, moda. Ó. Oh madafaka, por que você não foi? A lateral que resolveu essa. Não deixou ela cair. Opa! Nossa, se cair estoura o mundo. Olha o toquezinho. Não! Porra Tchaka! Caralho! É, ainda pegou, mas... Vai pelo jeito. Né? Nossa, os cara defenderam eles mesmo. Toquei, mano. Tira! Tira! Nossa! Tirei! Ah, mais! Uh, boa! Tirei! Tira essa bola daí! Tirei! Mas vai cair de novo! Não! Caralho! Tirei! Mano, tá forte essa bola! Tira daí, Tiago! Tira, Tiago! Não! Porra! Faltando oito segundos pra acabar, Tiago! Olha isso, a bola super energizada! Não! Do lado! Acho que merece mais uma, né? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Ah, vou marcar! Só de raiva! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Ah, olha! Se caísse 10 cm pro lado, a gente ganha! Oh, a gente empatava! Pelo amor de Deus! Ah, eu disse que era só uma partida! Era só uma partida! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Vamos lá! Bom, já que o Moda não consegue acertar... Boa! Tirei! Força! 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 Moda! Boa! Ae, caralho! Deu save aqui e as caí a bola! Caralho! Boa! Boa! Putz, o cara deu um toquinho que... Me confundiu todo! O cara deu... Gold Tartaruga, velh! Tartruga? Tur.. turtle chute! Qual falam isso aí? Turtleshot! Boa! Valeu! Precisava nem tocar na bola Topo Beleza, né? Valeu Deixa, valeu Só um chute pro chão E o cara salvou Não, moda! Ai, caralho Tentei salvar, mas foi tarde Boa, Tiard Tirei Não Nossa, os cara tão aproveitando muito as nossas falhas Tirei Tirei, marquei Não, caralho, porra, o cara tinha que tocar bem no finalzinho Boa Nossa Ai Vamo, gente Vamo, gente Nossa, são três losers Ai, que porra Foi Caralho Já marquei Já afundei Vai tudo Caralho Oh Duf Ah, só tem ruim no meu time É, cara Acertei Marcou? Marcou A2x2 A2x2 A prorrogação do sujeito Marcou A2x2 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 Não, porra Não, deixa picar A2x2 Ai, caralho Nossa, a gente tá tomando um cacete Tirei Mas, quase, olha o perigo Olha o perigo O Cπ Todo mundo Protege alguém lá Tem que mudar alguém direto lá Então Nossa Não me atrapalha a moda Mentira É, nada A2x1 A1x3 Marc�� A1x2 Crap Tem que ser uma Subir 3 derrota é foda né Pelo amor de deus Você não ta entendendo Isso Fere a nossa divindade Nós temos Há duas mil horas de Dota Que que Dota tem a ver com o Rock League Joga Fere a nossa honra Mano A gente já ganhou tanta team fight né Não é sério Ganhando ou perdendo essa é a ultima Hoje a onda não ta boa Tem que entender isso Tô Tô gravando Assim hein Vou subir? Talvez Já começamos bem Começamos com o espírito de quem quer vencer essa copa Não Pra que que você tocou moda Vai pra lá Vai pra porra O cara salvou a bola ali Beleza Boa Porra Vocês deixaram cair assim É eu não entendi o Thiago É minha É minha ainda Chuta pra cá Não Não Pra lá não Ô Contra ataque Nossa Ele fez um gol Vai cair Não não vai Agora cai essa porra Fizz De carrinho Boa Agora foi team play hein Hahahaha Deu uma bicicleta aqui só pra parar Parar a bola Fizz Boa Tá Vamos lançar Vai Vai ficar mais Naoo Ai eu mereço Cacete Tira ai Porra Larga da bola Ah meu Porra Thiago Hahahaha NÃO Boa! Beleza! Nossa, foi calculado! Nossa, eu calculei pra não bater no... Apesar que se eu desse um toquezinho pra direita ali... O que você quiser? Toquei! Boa! Boa! Tô na vida nova! Toquei e matei! Ha! Trouxa! Os caras vacilaram agora! Olha o replay! Eu só... Puff! Hahahaha! 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 Nice luck! Iiii... Nossa! Agora marca o campo inteiro, credo! Nossa, não kickou! Caralho, isso aqui tocou ainda! Tchau! Tá bom! Tamo ganhando! Só segurar! Boa! Huuu! Ganhamos finalmente! Tá ótimo! Ha! Não foi a melhor partida de todas, né? Os caras tomaram uma na cagada, mas... Tá bom! Tá bom! Bom, então... Por hoje é só! Não foi muito bom essas partidas, né? Mas pelo menos foi um final mais triunfante! Então é isso! Até mais! Falou! Se inscreva no canal e deixe um like aí, viu? Da um tchau aí, ó! Hahahaha! Vamo falar falou pra minha galera, não? Falou! Seve pessoas! Hahahaha! Hahahaha! Falou! Tchau! Tchau! Porque você tem nada muito! Tchau! Tchau! Tchau!